Vem de semana de novo Eu tô no meio do povo Da maior condição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa polícia Essa é minha paixão Eu danço, tomo cerveja Eu grito, subo na mesa Eu agito a galera Eu agito a galera Coloco pera, lourinha De olho na molantia Mas a morena me espera O povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom Todo povo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom E aí